Olá, tudo bem? Graças e paz do Nosso Senhor Jesus. Estamos em campanha sobre família, conversando sobre família. Família é o nosso bem mais precioso. E você não pode perder essa oportunidade de pensar sobre família e oportunidade de ver o agir de Deus sobre a família. Então quero convidar você, próximo domingo, 10h30 da manhã, estaremos aqui na igreja conversando sobre construir uma casa ou um lar. Qual é a sua escolha? E à noite, às 18h30, pelo canal do Youtube, estaremos conversando sobre experimentando a bênção de Deus. Estaremos conversando sobre o Salmo 127 e Salmo 128. Então faça parte conosco desse momento tão especial, conversando sobre família, nosso bem mais precioso. 10h30 da manhã, aqui presencialmente ou pelo canal do Youtube, e às 18h30 somente pelo canal do Youtube. Deus te abençoe e até mais. Tchau!